Música Mostra o tamanho de uma couve aí Rogério Isso é só uma muda em Uma dica valiosa do Rogério aqui Pra quem for colher a couve Quebrar o talo Aí aqui ao invés de você pegar o talo assim Puxar não, você pega aqui no meio dele E tora, mudando a de couve A fundura, mostra pra nós Pegou no pé Quanto? Vai uns três dedos Rogério Pra fundar O espaçamento que você deixa, marca aí no palmo Aumento 50 centímetros 50 centímetros Tamo junto pessoal Aqui ó, pra reconstrução da horta do Rogério Comecei o vídeo jogando umas mudas de couve e manteiga aqui Que a gente buscou no vizinho Aqui o vizinho doou as mudas pro Rogério Porque vai passar um trator por cima aqui Pra canteirar tudo isso daqui de couve Aí ele tá aqui pegando Umas mudas Aqui eu vou ajudar ele também E daqui vamos pra horta dele Plantar essas mudas Mostra o tamanho de uma couve aí Rogério Isso é só uma muda em Só uma mudinha Uma dica valiosa do Rogério aqui ó Fá quem for colher a couve né Quebrar o talo né Essa é a coisa que ele pode quebrar Aí aqui ó A vez de você pegar o talo assim Puxar? Não Você pega aqui no meio dele ó E tora Quebra Né Rogério? É isso? Agora Rogério por quê? Porque ela fica com frio Mas plantar não fica ruim Ah Fica melhor de plantar E também Você não puxa ele né Você acaba quebrando né Então quebrando Dali põe na terra Ele vai Entender que é pra dar Outra semente Não foi puxado Foi Quebrado A dica aí Mudando a de couve Fora pro plantio E aqui de volta na horta Plantando Essas mudas De couve-manteiga no Rogério Pra reconstruir a roça dele Olha como ela tá Cheia de mato Esse tarião todinho dele aqui ó Era plantado de cebolinha Que ainda tá aqui ó Ele falou pra mim Que vai tentar arrancar O que ele puder aqui Antes de passar a autobata Pra fazer as mudas Você olha no meio Do capim alto ó Tem cebolinha ó E tem muita Até o fim da roça Nas mamonas lá ó É tudo cebolinha Então Tem muita muda aqui pô E aqui tá eu e ele Pra essa missão aqui Quantos canteiros tem aqui Rogério? Vinte Vinte canteiros Vamos plantar vinte canteiros aqui De couve-manteiga Rogério Esses canteiros aqui Antes de você Plantar era couve já Aqui né Era couve E é bom fazer isso É que a cor Tava novinha de plantada Tava novinha né Tava novinha de plantada E ficou quanto tempo parado aqui Rogério? Já tem mais de dois meses Dois meses né Por conta da chuva Aqui ó Acabou com a roça do Rogério E o negócio foi Prejuízo grande hein Rogério? Foi grande Tem o vídeo aí que a gente já calculou Mais ou menos o prejuízo dele aqui Mas enfim São águas passadas E agora Tamo de volta Pra Reguer essa horta aqui Rogério Quando você vai fazer os canteiros Do outro lado ali? Lá pra segunda-feira Lá pra segunda-feira Pra semana que vem É Então pra semana que vem Vai ter canteiro aqui na horta do Rogério Vai ter plantação na horta do Rogério E vamos que vamos Que a vida não pode parar Bora plantar essas couve aí Vai ter canteiro aqui 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 Rogério, a fundura, mostra para nós, pegou no pé, vai uns três dedos Rogério para afundar, o espaçamento que você deixa, marca aí no palmo, 50 centímetros, 50 centímetros na outra carreirinha, sempre na ponta dos canteiros, né Rogério, fica mais fácil para limpar também, olha aí, em dois o trabalho rende rapidinho para encher os canteiros, esse foi o nosso vídeo de hoje, aqui na horta do Rogério, reconstruindo essa horta aqui, que é bonita e vai voltar a ser, se Deus quiser, convido a vocês a seguir nossas redes sociais, arroba o agro nosso, estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, valeu! Tá bom assim, Rogério? Dá para o lado ainda, espera aí, como assim? Ah tá! Bota lá na terra e dá uma pilada nela, Rogério, dá uma apertada na terra na raiz, colocou, e aqui aperto. Coloquei, foi pouco aqui. Vai! Coloquei, foi. Coloquei. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL